E o presidente Prudente recebeu hoje a visita do candidato pelo PT ao governo do Estado, Luiz Marinho. Na agenda de campanha do candidato petista ao governo de São Paulo, estava a caminhada pelo calçadão de presidente Prudente. Luiz Marinho chegou por volta das duas da tarde. Aliados políticos e sindicalistas acompanharam o governável, que cumprimentou as pessoas e conversou com lojistas. Entre as promessas de campanha, Luiz Marinho afirmou que quer utilizar mais do esporte e da cultura para ampliar o acesso ao ensino integral no Estado de São Paulo, a exemplo do que fez como prefeito em São Bernardo do Campo. É para combinar com o investimento na educação, para garantir o conceito de educação período integral e não escola período integral. Ou seja, no contraturno escolar, poder ter cultura, ter atividade esportiva. Dessa forma, só nesse segmento, gerar 900 mil novos empregos, mexendo no orçamento da cultura e do esporte. Marinho falou também sobre facilitar o crédito para estimular a agricultura familiar e fortalecer as empresas para a geração de emprego. De Prudente, o candidato seguiu para outras cidades na região, onde terminou o dia de campanha, no Oeste Paulista. Luiz Marinho visitou ainda as cidades de Santo Anastácio e Presidente Venceslau, ambas na região Oeste Paulista. Lembrando que o SBT Interior acompanha a agenda dos candidatos nas principais cidades da região.